É isso aí pessoal, bom dia, hoje dia 30 de abril de 2022, estamos aqui na feira do Fumo de Craibas Pra passar pra vocês que os preços hoje estão variados, certo? Muito pouco fumo, pouco fumo mesmo Agora os preços é de 15, 16, 18, 20, 7 reais, de todo preço tem E aí meu Jorge, beleza? Tudo em ordem A gente tá dando uma voltinha aqui Tem pouco fumo, a verdade é essa, muito pouco fumo Você que ainda não adquiriu o adubo de varredura, me procure Entre em contato pelo meu telefone, 9992-3655, certo? Temos adubo de varredura a 170 reais o saco 170 reais o saco do adubo de varredura Olha aí, ó Fumado aqui a 18 reais, também foi vendido fumo de 20, 22, 23 É isso aí pessoal, hoje pouco fumo na feira, mas deu preço Deu uma animada bacana, tá certo? Forte abraço Luzemar Barbosa, Leão Tinho Teixeira, o Genésio lá no Recife Forte abraço Genésio, Alô Edmundo Estevam, Anacana Ficha do Cipriano Forte abraço Edmundo, José Beto, José Lagoa, Coronel Domingos, o Dinho Seasa, o José Will, dessa turma boa É isso aí pessoal, pra vocês terem uma ideia que fumo tá acabando na feira, tá acabando Vamos dar mais uma voltinha, pra gente ver mais outra fumada por aqui, mas é pouco fumo Pouco fumo, olha aqui, mais outra bolinha aqui A quanto é essa daí? 15 reais, olha aí 15 reais É isso aí, pode abraçar a turma boa lá de Buqueirão dos Pastoras, o Genivan Santos, o Dedé, o Seu Mané Essa turma boa, certo? E é assim ó, fumo que tem, por incrível que pareça, muito pouco Agora uma fumada boa, uma fumada alinhada Fumo bonito Qualidade muito boa, certo? Cidadão já comprou aqui ó Todo preço Tem, mas fumo bom, né? Fumo bom Alô Criatório Família na Roça, Cabavé, Topado, Forte abraço Adriano O Valdemir Ferreira, lá em Barueri, São Paulo Você que não é inscrito ainda no canal Abrindo as Porteiras, se inscreva pessoal Certo? Também os Desafios do Sertão Irmão da Pecuária, um canal muito bom Nego Do Gol e Tonho, certo? Nego e o cumpadre Tonho lá em Itabira Valde Sertanejo Os Desafios do Sertão E toda turma boa com Mar de Neves Essa galera boa do Youtube, certo? E a gente tá mostrando aqui pra vocês a Feira do Fumo Aqui a fumada, cidadão Dando uma olhadinha aqui ó Agora primeiro fumo Fumo bonito, alinhado Fumo com qualidade Olha pessoal, aqui ó A 20 reais, a 22 reais 23 de todo o preço tem hoje Pouco fumo, agora com qualidade Fumo bom, certo? Fumo bom Olha aí ó Fumo bonito Sem mofo, sem defeito Mercadoria top de linha Olha aqui ó Só mercadoria extra Certo? Mercadoria muito boa Olha aí, uma fumada boa aqui ó A 25 reais Ele já enjeitou de 23 e não vendeu Porque o fumo é bom É as princesinhas da feira Fumo sadio Olha aqui ó Aqui não tem mistura Sabão Aqui não tem enrolação Aqui é bom de verdade Bom de verdade Primeira, primeira Mercadoria extra é assim ó Natural Né meu patrão? Natural O senhor mora no sítio Qual é o nome? Capim No sítio Capim Município da? Da Canoa Na Lagoa da Canoa É verdade Olha aqui ó Olha Olha pra aqui ó 3 anos 3 anos 4 anos Agora aqui é mercadoria extra É assim ó É mercadoria extra Vou abrir aqui Ele veio Pera aí O bom é bom Os que tem firma De que era pirata É olha aqui pessoal Você que compra fumo Pra armazenar Ou pra cortar Olha aqui ó Aqui é borracha Aqui é borracha Olha aí ó Não isso aqui não Olha pra aqui ó Chega brilha Olha aí ó O bom é assim ó Certo? É verdade Não Aqui é mercadoria boa É melhor o senhor esperar um pouquinho Que ele vai sair de 25 sorrindo Se preocupe não O bom é bom Ah hoje o senhor ainda pesa 23 hein Muito bem É isso aí pessoal O bom tem preço O que tem qualidade Tem preço Né? Aqui com certeza pode guardar Obrigado meu patrão Boas vendas É isso aí ó Como vocês podem ver A feira tá rala de fumo O pouco que tem É muito bom Certo? Fumo muito bom A gente manda um abraço A toda essa galera boa Né? Essa turma boa do Youtube Que tá sempre assistindo Nossos vídeos E a todos vocês Aí em geral Feira Grande Lagoa da Canoa Campo Grande Aqui na região de Craibas Né? Um forte abraço Hoje o vídeo é só Pra mostrar pra vocês Os preços Que tá rolando Na feira do Fumo Bom Fumo Bom São esses valores De vinte e cinco Vinte e três Certo? E é isso aí Feira de Craibas Canal Arte A Vida na Roça Curta Se inscreva Compartilhe Juntos Somos mais forte Um forte abraço A todos vocês E hoje a partir das Catorze horas Show com Edu Lima Lá na Vila São José Antiga Lagoa do Rancho Supermercado Central Esse é o lugar Bom de comprar Com boas promoções Sorteio de brindes Venha você também Conferir E é isso aí pessoal Forte abraço Tamo junto Não tá tendo Feira de Gado Aqui em Craibas Certo? Mas quando tiver A gente volta A filmar As feiras Do Gado